Agora eu conto de um assalto a uma lotérica em Porto Seguro. Foi no bairro Baianal. Quatro bandidos armados chegaram num carro branco e renderam os funcionários da lotérica no momento em que eles estavam abrindo o local por volta das sete da manhã. Olha só. E interessante que o bandido não está nem aí para a câmera, gente. Chega um momento que ele chega a olhar para a câmera de segurança, mas não está nem aí mesmo. Uma descaração só desse bandido aí provocando esse momento de tensão no bairro Baianal em Porto Seguro. A polícia civil informou que um boletim foi registrado, mas não informaram o valor que foi levado pelos bandidos. O caso está sendo investigado, mas até o momento ninguém foi preso.